O Inhei Raro foi fotografado na ilha da Geórgia do Sul. O animal vive em uma colônia de 120 mil pinguins. A cor amarela nesse pinguim é impressionante, pois nunca tinha sido avistado um exemplar dessa espécie com essa coloração. Acredita-se que o animal tem uma mutação genética, que o faz produzir pouco pigmento. Incrível, não é mesmo?